E aí consultores, meu nome é Lucas, eu sou parceiro do Charles na produção de conteúdos para o programa Seja Consultor Agora e caso você queira ser consultor empresarial, acesse o link aqui na descrição e veja todos os detalhes. E além disso, por favor, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente. E hoje galera, eu vou ensinar a vocês como usar o Magic Lanter para gravar sem pausa com a sua câmera Canon DSLR. Então, bora lá! Bom galera, para quem não sabe o que é o Magic Lanter, é como se fosse um plugin que foi desenvolvido para as câmeras da Canon. Não tem nada a ver com a marca Canon, não foi ela que desenvolveu, foi uma outra empresa que acabou desenvolvendo para adicionar mais opções na câmera Canon. Então você vai ter que, se você não tiver, você tem que acessar, eu não vou mostrar aqui nesse tutorial, mas você acessa o site, baixa o arquivo e instala diretamente na sua câmera, instala a partir do seu cartão SD. Você coloca na sua câmera e você faz essa instalação para aumentar as funcionabilidades da sua câmera, principalmente naquelas mais antigas. Ele adiciona vários recursos e permite que quando você estiver gravando, apareça várias informações da sua câmera que você não teria se ela não tivesse esse plugin, esse sistema diferente ali, que é o Magic Lanter. Tem até como você gravar em RAW utilizando o Magic Lanter. Então ele é uma ótima opção para vocês que querem filmar e ter mais controle sobre o que vocês estão filmando. Esse formato em RAW aí, permite que vocês quando levarem para o computador, que vocês podem trabalhar bem em cima desse arquivo, conseguindo mudar as cores de uma maneira incrível, porque o vídeo vai vir bruto, diretamente como ele saiu dos sensores. Então o Magic Lanter ajuda demais nós profissionais que temos câmera DSLR da Canon. E você deve saber também que na sua câmera Canon, normalmente ela para de gravar depois de mais ou menos uns 12 minutos, quando dá uns 4 gigas de gravação. Ela para de gravar automaticamente, só que ela não reinicia. E às vezes quando você está sozinho, ela para de gravar e você continua lá pensando que ela está gravando. E isso é, claro, é bem ruim, mas existe uma opção que você pode habilitar lá no Magic Lanter, que eu vou mostrar para vocês agora, para que quando ela acabar esse ciclo, acabar os 4 gigas, acabar esses 12 minutos, ela continue gravando, ela cria um novo arquivo, mas ela continua gravando e você não perde nenhum arquivo. Certo galera? Eu vou mostrar agora para vocês. Bom galera, para você fazer essa alteração nessa configuração da sua câmera, para que quando acabar esse ciclo de 12 minutos, ela comece a gravar de novo, você tem que entrar nas configurações, acessar Move, a câmera lá, a gravação, e depois ir na opção Move Tweaks, e daí lá tem Move Restart. Certamente está desabilitado. O que você vai fazer? Vai habilitar ela, vai clicar em cima e vai clicar em On, habilitando essa opção. E daí ali, você vai estabilitando. Assim que você fazer a próxima gravação, já vai estabilitada. Então ela vai gravar esses 12 minutos e vai começar uma nova gravação, você não vai perder nenhum take aí da sua gravação. Bom, espero ter ajudado vocês com isso aí. É uma dica bem simples, bem fácil, mas que tem pessoas que não sabem aí. Então eu vim aqui falar para vocês e mostrar como que vocês podem fazer isso. Muito obrigado galera. Então se inscreve aqui no canal se eu lhe ajudei, deixa o like ali, e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Obrigado.